Idosos, grávidas, mães de recém-nascidos, trabalhadores da área da saúde, professores, indígenas e crianças. Todos que fazem parte dos grupos prioritários devem ser vacinados contra a gripe. Dona Hilda, de 81 anos, participa de todas as campanhas e nunca mais sofreu com a doença. Nunca faltei um ano sem tomar. Tomo tudo, vacina de gripe, vacina de tétano, vacina, tudo que eu dou é vacina pra gente, eu tomo, pra idosos. Nunca mais, nem resfriado tive, graças a Deus. Muito importante, vacina é maior. Quem não fez, deve de fazer. Aí eu falei assim, todo ano tem que fazer sim. Meus filhos fazem, meus filhos fazem, todo mundo faz, da minha família todo faz. Precisa, né? A gente precisa tomar vacina porque evita a gripe, porque uma gripe, se a pessoa não é fácil, não. Em Andradas, a campanha de vacinação aconteceu no Materno Infantil, postos de estratégia da família e também na Praça Coronel Antônio Guso de Oliveira. A expectativa é que até o termo da campanha, todo o público-alvo seja imunizado. No dia D, o movimento foi tranquilo. Vamos conversar com a Supervisora do Materno Infantil, Valéria de Oliveira. Nesse dia D, Valéria, a procura hoje está sendo bem tranquila, né? Sim, hoje está sendo bem tranquila a procura da vacina. Aqui em Andradas, já tem o número de pessoas que foram vacinadas até nesta sexta-feira? Então, a gente está fazendo um levantamento agora, né? Mas a gente estima-se pelo número de doses aplicadas, em torno de quase 8 mil pessoas já devem ter tomado essa vacina. A expectativa é de quantas mil pessoas tomem a vacina aqui em Andradas? A cota que vem pra gente é de 11.230 pessoas. Ou seja, está quase. Sim, a gente ainda tem 15 dias, né? Mais de 15 dias ainda pra fazer essa vacina, que vai até o dia 2 de junho, né? Então, o restante provavelmente a gente consiga fazer. Também a vacina foi feita em outros pontos da cidade hoje, né? É, esse ano a gente fez uma campanha diferente, né? A gente abriu os ESFs lá desde o primeiro dia da vacinação, a policlínica também. Então, a gente acha que por conta disso, né? Hoje está mais sossegado, porque muitas pessoas já procuraram antes a vacina. Um outro ponto novo que foi colocado hoje, a policlínica não abriu, mas vocês têm um ponto novo de vacinação, que é um local de muito movimento, né? Sim, hoje a gente resolveu abrir na praça ali da educação, né? Porque estima-se que o fluxo de pessoas ali é maior, então a gente não abriu a policlínica e colocou, então montou uma equipe na pracinha ali da educação. As pessoas que não passaram por aqui nesse sábado, durante a semana, a campanha continua? Sim, a campanha continua até o dia 2, né, de junho, e para os grupos prioritários, né? Após essa data, o que sobrar, a gente abre para a população. Vacinação na zona rural, como está? A semana, essa semana ainda a gente tem vacinação na zona rural, naquele cronograma já disponibilizado, né? Com as datas, vai até segunda-feira da outra semana, até o dia 21. Depois a gente vai fazendo os acamados, no pessoal que deixou o endereço, né, do pessoal que não tem condição de vir aqui. Então aí, na última semana, a gente vai estar fazendo os acamados. É muito importante que as pessoas tomem a vacina, né, na faixa etária, né? Sim, ela é muito importante, porque ela tem, né, a imunização contra o H1N1, o H3N2 e o influenza A e B, né? Então é muito importante que a pessoa tome essa vacina para estar imunizado durante o inverno todo e até o ano que vem. De segunda a sexta, qual que é a horário de funcionamento do materno? O materno continua aqui aberto das 7 às 18 horas, né? Quem não tomou a vacina pode vir procurar a vacina nesse horário.